Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos, nos chats das lives. Ou então, você também pode contribuir com as produções do canal através do botão Valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Você também pode enviar a sua pergunta pro Papo Furado através do link aqui embaixo na descrição ou do QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Então, meu, muito obrigado a todos os membros, a todos que utilizam o botão Valeu a todos que mandam perguntas pro Papo Furado. E lembrando, tem um tempo aí de quando você manda pergunta pra quando o Papo Furado vai pro ar, tá? Pode ser um tempo demorado, às vezes leva meses, porque são muitas perguntas. Então eu peço que você que mandou sua pergunta e ela ainda não foi respondida, tenha paciência, beleza? Recados dados, vamos pra primeira pergunta desse episódio, que é do Marcos Farah. Com a experiência de Auror e no auge do seu poder, o Harry chega a se comparar com bruxos mais poderosos como Dumbledore? Cara, eu acredito que não, tá? Eu acho que bruxo algum chega a se comparar com o Dumbledore, no auge dele. O Dumbledore, ele, além de ser muito poderoso, ele tinha uma compreensão da magia muito única. Ele sabia quais eram as coisas mais importantes da vida. Ele sabia quais poderes prezar, sabe? O que é muito diferente do Voldemort, por exemplo, que era muito poderoso, mas não compreendia coisas que ele julgava sem importância. Então, o que diferenciava o Dumbledore era muito isso, sabe? Era como ele tinha a capacidade de enxergar e perceber as coisas, as situações. Então, não... o Harry não chegava nem perto do poder do Dumbledore, nem mesmo no seu auge. E você pode ter certeza que o Dumbledore falaria que o Harry era muito mais poderoso que ele. Porque o Dumbledore, ele tinha essa humildade aí de reconhecer o talento das pessoas. Mas também uma certa modéstia ali que nem era condizente com o tamanho do poder dele, sabe? A nossa próxima pergunta é do Igor Amaral. Oi, Caco, beleza? Beleza, e você? Eu sempre tive uma dúvida, se o Snape não tivesse sido muito otário e pedido pro Voldemort poupar apenas a Lillian, o Voldemort não teria dado a oportunidade dela de se salvar. E com isso, o Harry não teria sobrevivido à maldição da morte? Abraços. Cara, eu gostei na ênfase do Snape, ele se tivesse sido muito otário. Se o Snape... realmente, é uma cadeia de acontecimentos, né? Se o Snape não tivesse pedido pro Voldemort pra poupar a Lillian, ele não teria dado a oportunidade dela escolher viver e se sacrificar pra proteger o Harry. E aí, assim, a proteção sacrificial não teria feito. Então, sim, é uma cadeia de acontecimentos. Tipo, o efeito borboleta, sabe? Próxima pergunta é do Lorde Yannis Cavalier. Caco, beleza? Beleza, e você? No mundo de Harry Potter, as fadas são consideradas seres ou criaturas? E os duendes podem aparatar em qualquer lugar, como os elfos? Sonserina com muito orgulho. Cara, as fadas são consideradas criaturas. Pelo menos, as fadas mordentes. Por quê? O que é um ser? Foi estabelecido que um ser era todo aquele capaz de compreender as leis da magia. Compreender as leis e, portanto, segui-las, cumpri-las. Então, qualquer criatura que não tenha essa capacidade, não é um ser. E sim, uma criatura. Então, pelo que eu sei, duendes não podem aparatar. Eles têm um tipo único de magia, mas aparatação parece que não. Bom, em Hogwarts Legacy, no jogo, eles aparatam. Mas não existe nada oficial nos livros sobre duendes aparatando. Mas os duendes têm um tipo de magia própria, eles fazem magia sem varinha. Então, cara, como Hogwarts Legacy foi aprovado pela autora J.K. Rowling, então, talvez eles aparatem, né? Se ela viu que tinha aparatação ali no jogo e aprovou isso pro jogo ser lançado, então, provavelmente, eles podem fazer isso. Mas essa é uma resposta, assim, de achismo meu, tá? Não é uma resposta oficial, é uma resposta analisando as informações que a gente tem. Agora, vamos pra pergunta do Vini. Olá, Caco, tudo bom? Tudo bem, e você? Então, testemunhamos o fim de algumas famílias bruxas durante a Segunda Guerra, é isso mesmo? Os Gaunt, os Lestrange, Black, Dumbledore. Não pelo parentesco, mas o sobrenome que não podem mais ser passados adiante, abraço. É isso mesmo, os Gaunt desapareceram antes mesmo, né? Os Gaunt já desapareceram ali com a morte do Morfino, foi o último Gaunt vivo. E sim, as famílias desapareceram. Já que os nomes não iam seguindo, né, aí as famílias foram desaparecendo, então é isso mesmo. Próxima pergunta é do El Soares. Opa, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Me surgiu uma dúvida em relação ao Banco de Gringotts. A gente sabe que os Potter tinham uma fortuna guardada lá. Mas quais eram as vantagens disso? Já que o ouro poderia ser protegido em casa de outras maneiras que são eficazes. O ouro no Gringotts rendia? Olha aí, curso de investimento com Caco em Gringotts, mano. Não sei se o ouro rendia, provavelmente não. Mas eu acho que a questão da segurança do Gringotts é que é o fator mais importante. Lá é muito, muito seguro. Aí corta pro Harry invadindo, né, e fugindo de lá com o dragão. Mas beleza, isso foi a única vez que aconteceu uma coisa desse tipo. Só que lá é muito mais seguro do que guardar em casa, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Então não, o dinheiro não rende, não que eu saiba. É melhor você colocar o seu dinheiro no tesouro direto do que deixar em Gringotts. Olha eu falando como se eu manjasse de investimento, né. Vamos lá, Rafael Gomes. E aí, Caco? Beleza? Beleza, e você? Se um bruxo lançar uma maldição imperdoável, mas errar o alvo e for contido por alguém, ele ainda vai pra Azkaban? Afinal, mesmo sem vítima, uma maldição é imperdoável. Como o próprio nome diz, carinha pensando. Cara, vamos trazer isso pro mundo real. Se você sair na rua com uma arma e atirar em alguém, quer dizer, só atirar. Não acertar a pessoa, você vai preso por tentativa de homicídio. Então, sim, acredito que lançar a maldição imperdoável, você vai preso. Mesmo se não acertar alguém, entendeu? Se for comprovado que você lançou e ficar tudo certo ali, investigado, comprovado, você vai preso, mano. Não tem essa. Próxima pergunta é do Leonardo. Fala, Caco. Beleza? De boa? De boa. E você, mano? As leis no mundo bruxo são as mesmas no mundo todo? Ou são como no mundo trouxa, que cada país tem suas leis? Um abraço do Bilola pra vocês e pra galera da Jogatina. Sim, as leis mudam. Por exemplo, no Reino Unido, os bruxos não podem voar usando tapete. Tapete mágico. Já no Oriente, ali na Arábia, esses lugares que o tapete mágico é mais comum, ele é permitido. Por exemplo, nos Estados Unidos, tinha a lei de que os bruxos eram completamente segregados dos trouxas. Né, essa lei foi revogada depois, claro. Mas os bruxos eram até proibidos de ter amizade com trouxas. Então são leis diferentes, então mudam sim. Próxima pergunta é da Tati Pines. Oi, Caco. Parabéns pela pequena. Obrigado. Nunca entendi direito como funciona a questão da maldição do cargo de professor de Artes das Trevas. O Voldemort fez um feitiço ou a maldição é simplesmente uma coincidência ou modo de falar? Não, ele realmente azarou, ele amaldiçoou aquele cargo. Com que feitiço ele fez isso? Não sei, não existe a resposta pra isso. Mas ele definitivamente amaldiçoou o cargo. Tanto que nenhum professor durava mais de um ano letivo inteiro. Desde que o cargo foi negado pra ele pelo Dumbledore, lá pela segunda vez, quando ele tenta. E quando ele é derrotado, né, definitivamente ali pelo Harry, a maldição do cargo se desfaz. A próxima pergunta é do Voldevida. Olha que interessante, não é o Voldemort, é o Voldevida. Oi, Caco. Oi. Quando li o sétimo livro pela primeira vez, pensei que o Harry sobreviveu na floresta por conta de ter as relíquias. Hoje, eu sei que foi pela proteção da Lílian. Se o Dumbledore sabia disso, da proteção, desde sempre... Por que ele quis que o trio encontrasse as relíquias? Nossa, que pergunta legal, cara. Sim, o Harry não sobreviveu por conta das relíquias. E se ainda existe alguém que ache isso, não é. Ele sobreviveu por conta do Voldemort ter usado o sangue da Lílian. Mas vamos lá, por que o Dumbledore queria que o Harry, que o trio, no caso, soubesse sobre as relíquias? Porque ele sabia que o Voldemort iria atrás de uma varinha extremamente poderosa pra tentar derrotar o Harry de alguma forma. Porque já havia acontecido o lance da varinha do Prior Encantatem, lá no cemitério, né, em Cálice de Fogo. E ele sabia que o Voldemort poderia, talvez, tentar ir atrás disso. A Pedra da Ressurreição, ele deixa com o Harry, justamente pro Harry cumprir o que ele precisava. Que era seguir firme e confiante e forte até a morte, se entregar pro Voldemort. Tanto que ele usa a pedra justamente quando ele entende a mensagem, quando ele percebe o que ele tem que fazer. Eu abro no fecho, estou prestes a morrer. Então ele usa a pedra, e a família dele, os que ele amava ali, o Sirius, o Remus, o seu pai e sua mãe, acompanham ele, funcionando até como uma espécie de patrono, não deixando os dementadores irem até ele. Pra ele se entregar e ter a coragem necessária de fazer isso. Já a capa de invisibilidade era um direito do Harry, porque era uma herança de família. Mas o Dumbledore queria que o Harry entendesse, conhecesse a lenda sobre as relíquias e entendesse o que eram as relíquias. A Pedra da Ressurreição, a Varinha das Varinhas e a Capa de Invisibilidade. Pra ele saber com o que ele tava lidando. E a nossa última pergunta, mas não menos importante, era o Kyodos, ou da Kyodos. Qual o limite da sala precisa? Acredito que ela não conseguiria recriar a Varinha das Varinhas, por exemplo. Ou alguém que já morreu, caso precisem. Exatamente, a sala precisa, ela tem um limite. Ela é regida totalmente pelas leis elementais de transfiguração de game, que são cinco, né. Uma delas é não poder fazer comida do nada, uma delas é não poder fazer ouro do nada, nem metais preciosos, enfim. Tanto que o Neville, a passagem secreta do Cabeça de Javali se abre quando o Neville tá ali escondido, morrendo de fome. E pede algum meio de poder se alimentar. Então a passagem abre até o Cabeça de Javali e ele consegue comer lá, porque o Eberfort dá comida pra ele. Então não, a sala não criaria objetos assim, tipo, pô, a Varinha das Varinhas é um objeto muito único, muito peculiar. Não criaria. Não traria ninguém, nada, nenhuma magia traz alguém de volta à vida. Então não, a sala também não faria isso. Então esses são os limites aí, da sala precisa. Claro que deve haver mais, mas eu não conheço. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado por todas as perguntas, muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você que não pode participar aí do Papo Furado, ou você que não pode ajudar com o botão Valeu, nem se tornar membro, fique tranquilo, não tem problema, viu? Só o seu like, o seu comentário aqui já ajuda demais. E se você puder compartilhar esse episódio aqui, eu vou ficar muito, muito grato. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! hamna, Malfeito Feito! Amado, Crespo Feito! Mm Boa menina, Malfeito Feito! A gente se vê no primeiro episódio do Caldeirão Furado.